Fala galera beleza vamos voltar aqui né jogar crossfire o jogo atualizou né ai e já começando tomando a bala já é o que eu peguei essa peguei enquanto nem usei ela agora e aí não matei amei amei os caras aqui ó a mentira que não morreu mano como assim ela tomou red ali que eu vi tá meio parado isso aqui né mano tá 5x3 aqui ai não matei ninguém ainda como assim um retardado já tá 9A ali é que eu odeio jogar de 4 mano tá que pariu vamo lá mano ela tomou uma travou ela tomou também vou trocar aqui cadê os caras cadê os caras não sei que tem poucos caras lá velho mas eu tenho 4 agora eu soltei um tiro no cara opa foi 3 heads seguido 3 heads seguido se eu consigo eu não consigo subir essa caixa aqui mano pra mim é muito difícil ai penei penei matei e aí o maluco entrou na minha frente mano o bicho bagulho porra a torocha achou que eu não tinha de vista né e aí e lá vai lá cada barra que está ali eu descer daqui antes que eu tome ai tem 2 ali ai tem 2 morreu não porra vem todo mundo ali mano porra tá foda agora né ai nem vi onde esse maluco atirou em mim mano vi quando eu tinha morrido morre 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 m4 não vale essa porra tomou cuidado chato ser trouxa levei também já levei mais um ali e aí tá divertido os caras estão escrevendo os bugs nada a ver aí eu vou tomar vem vem ai ai o cara tá ali ainda que eu sei eu falei que ele tava ali ai tomei não deu tempo de cair ali vira ali jogar a granada ai galera quase eu já me vou passando aqui avançar aqui pegar aquele ali pina não pina não pinei mas levei tenta dar uma varada aqui tem ninguém prefire ah tomei costa não é esse time calma ajuda não ai time ajuda ai mano ele ta frio pra cacete pra jogar hoje mano o time calma já levei um ai tem outro ali roubei mesmo mal que não morreu como assim morreu agora os barras recarrega recarrega não mas o barra dá pra matar um não opinando desse jeito não tem como matar ninguém não já foi pro saco ai já foi mais um recua recua recarrega desert que pode precisar tem cara aqui tem cara aqui ai ai iei não tem granada olha o cara tá ali ó eu vim aqui eu vim aqui ai quase matei roubaram feio ali mano aqui ó ai eu tinha nem conta vamos tentar prefire ali jogar lá no pé deles uma também jogar no meu pé na granada né vamos uns prefire ali que vai aqui né olha o que tem cara aqui tem cara aqui tem cara aqui outro boto ali outro boto ali o dedo atirando ali correr pra cá ó opa a caralho foi muito devagar no prefire morre aí tio o profile ali não tem ninguém ah voei na granada vamo lá mano to positivo ainda o objetivo é só positivir só positivar peraí o cara aqui morre 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 o cara tava de 14 mano que coisa feia ah olha esse time mano meu deus tem uma granada ali ah da onde vamos da onde atira meu deus atira meu deus arvão tava atirando mano olha ali não tem ninguém dar uns prefirezinhos aqui né porque vai que o cara da cara ali não tem ninguém ali em cima ah tá miradão ali é tomou red porra não matei o cara que abriu atrás acho que vai morrer aqui ó deixa eu dar uns prefire aqui né e sai vazado sai vazado vai matar o parceiro não matou o parceiro ó eu sei que você quer dar a cara hein hein não deu a cara tá ficando sem munição já mano tô ficando sem munição ah voei na granada não o cara que me matou o cara tá ali o cara ali ó comi 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 não tem ah desse lado não tem do outro lado tem um barulho tem um barulho que você consegue subir e pegar a caixinha lá do outro lado desse lado aqui no caso né tem um granadão na boca ali mano olha o cara costa olha o cara costa olha o cara costa mano a gente aumentar um pouco essa sensibilidade que eu tô achando que ela tá muito baixa eita até avô voltou não morreu morreu agora vinte parra doze vinte parra doze vinte e dois o cara ganha em quatorze aqui me roubar me roubar de novo acho que o cara vai vir aqui de novo hein a boca do time não conseguiu pular ali mano eita foda ta foda mano vamos ganhar essa porra tia vem da cara da cara tia da cara tia não só um só mano um só vai com calma um só não precisar de dois não ai aqui o cara do m14 hein vamos puxar aqui a arma olha onde que o cara tá velho o time não ajuda nem fudendo mano agora o granadão atrás de novo por enquanto o cara ele tá positivo hein levei mais um ali calma ai tá muito frio aqui mano sempre que olhar essa porra aqui ver se não veio numa arrombada e veio sai morreu 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 agora ai nossa o cara tava com 9 de vidro quando o outro cara que eu matei o granada pra lá opa devolvendo mano a granada que eu morri eita porra cês não tão vendo mano deve tá travando pra cacete ai — não deu a cuta não deu a cara não deu a cara tá acabando aí 50 segundos né então Opa, tomou uma vez Matei mais um ali Então, se você curtiu o vídeo Deixe seu gostei, inscreva-se no canal Comente Deixe seu comentário, né Compartilhe o vídeo, valeu, falou Até a próxima Fui Tome essa granada aí Tome essa granada aí